Bom dia pessoal, hoje estamos aqui no município de Número de Lacerda, Mato Grosso, acompanhando uma coleta de amostra de solo do nosso serviço, que é feito pela Paterneg, nossa parceira aí, que é uma exclusividade da lavoura no Brasil, onde é feita uma análise metagenômica do solo, essa análise vai estar identificando o DNA de várias doenças foliares, doenças de solo, nematóides, também a fertilidade em si, então é um serviço bem bacana, exclusivo nosso, esse serviço aqui está sendo prestado em parceria com a consultoria da MZ, da Joia, já conhecida aqui na região, e após essa coleta, será enviado para Campinas as amostras, será feita a triagem de lá para os Estados Unidos, onde será identificado essa análise metagenômica do solo.